A sua entrada na política, ela ajudou de alguma forma esse processo de melhora, esse novo significado de vida? Bom, eu não me considero político. Brincadeira. Ainda pública, né? Obviamente, sim, sem dúvida. Eu comecei, tive a felicidade de conhecer a doutora Lina Mara Rizzo Batistella em 2008, quando ela estava começando com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela me convidou para trabalhar com ela, eu tive com ela nove anos, foram riquíssimos. Eu digo que eu fiz o básico, me formei, mestrado e doutorado em deficiência com a doutora Lina Mara na Secretaria Estadual. E foi um prazer tremendo ser convidado pelo prefeito João Dória para fazer parte da equipe dele. E todos os municípios têm uma secretaria semelhante ou não? Não. No Brasil, poucos. Em São Paulo, a gente tem cerca de 30, 40 municípios de 655 municípios no Estado que têm secretarias. Alguns deles têm coordenadorias. Seriam uns 50, 60 municípios que têm uma instância específica para cuidar do assunto. Isso é muito importante. Inclusive a ONU sugere aos seus Estados, países membros, que criem instâncias específicas para cuidar da questão da deficiência. Por quê, Fernando? Porque pela constatação de que, apesar das leis, e nós temos excelentes leis no Brasil, a questão da deficiência ainda está em segundo plano, ou seja, ainda não é tratada com a devida atenção pelo poder público em geral. Isso, você me diz, de município, mas também outras esferas. Todas as esferas. A constatação de que é o segmento, talvez, mais vulnerável da sociedade, principalmente quando cruza com a pobreza, com a miséria. Esse cruzamento cria, talvez, as maiores vulnerabilidades em termos sociais. Então, essa é a importância de ter, ainda hoje, uma secretaria como essa. Legenda Adriana Zanotto